O ouvinte Felipe Tuono Felipe Tuono Meu amigo ele, ele tá dizendo o seguinte O nome do doutor, esse que a gente tava falando antes, só que vazou É o doutor Baracat Ah, legal Não, mas calma Não é a primeira vez que vaza isso em perfil dele Ah, ele gosta de nojero É pra homem bem nojento Ele acha legal passar Ele tomou um gelo Ele só precisava de coragem Ele não bebe Eu vou largar a cruzeira aqui pra eles verem E desativou os comentários E eu tô cheio de pelo Cruzeira Cruzeira pra eles Ele largou a cruzeira, parece um bumerangue E a nega velha olhando Não entramos ao vivo por pouco Tava ruim de internet, senão ia entrar ao vivo E teve uma outra Que até rolou no grupo lá Tem uma guria que faz uma live Mas é uma guria Acho que a guria tem 15 anos Ela é menor Ela é youtuber Mas é tringeno Aí ela tava sorteando os caras pra entrar junto ao vivo Na live Daí reparte a tela Aí seguinte, ela sorteou o cara Aí ela começou a chamar fulano O cara bem velado No que ele entrou ao vivo Ele já tá com as calças e as cuecas no tornozelo Sacudindo o nego pra vir O nego tava borrachudo Ele dava um sacudidão assim, ó Violento Aí ela... Eu tô bem bagaceiro hoje E ela não sabia como sair E ela... Mano, o que é isso? Sai! Tio! Tio! Sai! Sai! Como é que tira? Não, e aqui, né? Não, e o cara num salário Não, e o cara num salário Não, vai ser uma manteiga de cacau Eu acho que o ar tava muito forte lá Vai ser um guarda-chuvinha de chocolate branco Tava gelado Tava gelado Não, sério? E daí ela dizia Sai! Falando mal de branco, ô nego dia Mais alguma vantagem, gente? Tem que ter sobre você Tem que brilhar a vantagem Não sei que a chica Ela falou uma frase engraçada Ela fala Mano, como é que tira? Sai, tio É, sai Mas ela não chamava ele Como é que entra? O que o tio tá fazendo aqui? Na real, esse cara, ele pode ser peso? Claro, cara Só pra deixar Ela tava fazendo um live E aí no Instagram Tu pode compartilhar o teu live Com outra pessoa Aí divide a tela Mas ela tem tipo uns 300 e poucos mil Agora ela tá de seguidores E é muita gente olhando Porque ela é ativa no Instagram Ela é meio que nacionalzinha Ô meu, ele estourou, né? Ele estourou Ah, que debilóide, cara Tem o último destaque aqui Tem o último destaque Tá muito legal o papo Mas tem o último destaque Lamento